Gente, o transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento que muda a forma como a pessoa vê e interage com o mundo e com outras pessoas. As dificuldades em comunicação e interação social resultam em desafios de socialização e de conexão com o mundo à sua volta. O transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento que muda a forma como a pessoa vê e interage com o mundo e com as outras pessoas. As dificuldades em comunicação e interação social resultam em desafios de socialização e de conexão com o mundo à sua volta. O jovem Henrique Pereira, de 18 anos, é uma dessas pessoas. O seu autismo é de nível 3, considerado severo. Ele é um jovem extremamente carinhoso, cuidadoso e também muito agitado, como contam os familiares. Mas um item no seu dia a dia que pode fazer toda a diferença no tratamento é uma piscina. A dona de casa, Aldeneide Pereira, que é mãe do Henrique, conta que quando quer deixar o filho menos agitado, basta abrir uma torneira e com a mangueira deixar água correndo por horas. Henrique gosta de brincar com a água no fundo de casa. A intenção de dona Aldeneide é comprar uma piscina, mas a família não possui condições financeiras. Por isso, ela iniciou uma vaquinha entre amigos para conseguir a piscina. O banho de piscina é uma coisa que relaxa muito ele, ele fica muito tranquilo. Eu já tinha pensado nisso muito, eu sempre vejo que ele gosta de água, porque quando ele era mais pequeno, ele tem piscina de 5 mil litros, já coloquei tudo, você pode imaginar a bacia d'água, tudo. Só que ele agora está grandão, ele não consegue entrar com o corpo todo dentro, porque o movimento da piscina, o que ele gosta? Não de colocar a cabeça, ele gosta de ficar em movimento com os braços e o corpo de pé. Ela e o marido até pensaram em vender o carro para custear o valor da piscina. Mas aí não teria como levar o Henrique para a escola e em outros locais que ele precisa para realizar o tratamento do transtorno do espectro autista. Então, a psicóloga de Henrique sugeriu uma vaquinha, como explica a mãe dele. A ideia partiu da analista dele, da Edneia, que ele faz o ABBA. Ela falou assim, Neide, você já pensou em ter uma piscina na sua casa? Eu falei, ah, pelo amor de Deus, Edneia, é fora de cogitação, eu não tenho condições de colocar uma piscina na minha casa. Ela falou assim, não, mas você já pensou em fazer uma vaquinha? Eu falei, ah, não, vaquinha não, o pessoal vai começar... Eu não queria expor o Henrique, né? Ela falou assim, não, mas vamos fazer uma vaquinha, a gente ajuda cada um pouquinho. Eu falei assim, aí eu vim para casa, fiquei pensando, pensando, olhando para ele, falei assim, ah, já que é isso que você precisa, então eu vou fazer essa vaquinha. O nível 3 é considerado um dos mais graves do transtorno do espectro autista. As pessoas com este nível precisam de mais ajuda e também são mais dependentes, possuem déficit de comunicação e também de interação social. Nadir Vilalva é presidente da associação Fazendo a Diferença Autismo, que reúne dezenas de famílias em Três Lagoas. Ela explica a importância de oferecer esse tipo de suporte para as crianças que enfrentam o espectro. No caso, por exemplo, do Henrique, que é um rapaz, já ele tem a idade do meu filho de 18 anos, e ele, além de lindo, ele é um autista nível 3, que é o antigo que a gente chamava de severo. E realmente ele não para um instante. Por exemplo, se ele estivesse aqui, ele tem que estar com a mão segura o tempo inteiro, ele não para o tempo inteiro, ele não tem nada que acalme ele, entendeu? Então, assim, o que é que acalma ele? A água. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, põe numa natação. Mas não é meia hora, não é uma hora que vai fazer. Às vezes, ele fica o dia inteiro. Ele não sai nem para comer, porque ele fica com medo de tirarem ele da piscina. Então, porque aquilo acalma realmente, assim, você esquece que ele está ali, sabe? Então, é uma... traz um equilíbrio para ele. É tipo, sabe quando a criança faz os flaps? Aí, assim, a gente não pode impedir os flaps. Por quê? Aquilo é uma forma dele se estabilizar. E para o Henrique, a água é uma forma dele se estabilizar. Mas como ajudar? A Deneide explica que qualquer ajuda é bem-vinda. A campanha está pelo WhatsApp, está pelo Facebook, está pelo Instagram, né? E pelo Pix também. O meu Pix é 314-428-06826. Aí, ó, a pessoa pode doar qualquer quantia. Toda ajuda é bem-vinda.